Discovery apresenta Construindo um Mundo Melhor Barulho em excesso é tão ruim, tão ruim, que acabou recebendo o nome de poluição sonora. Ela acontece quando o volume de ruído no ambiente é maior do que conseguimos suportar. E esse é um problema cada vez mais comum, principalmente nas grandes cidades. A exposição frequente a essa barulheira toda causa dores de cabeça, estresse e prejudica o sono. Boa parte do ruído invade as nossas casas através das portas e janelas. Para um maior conforto acústico, uma boa solução é instalar esquadrias de PVC. Com reforço metálico e câmaras internas de ar, elas são mais resistentes e garantem um ambiente silencioso. Olha, para obter um bom conforto acústico, é importante investir em boas janelas de qualidade e a espessura do vidro também pode influenciar bastante. Investimento em bons revestimentos de pisos, paredes e tetos com certeza terá melhores resultados. Investir em nosso bem-estar e qualidade de vida também ajuda a construir um mundo melhor. Um oferecimento Tigre. É Tigre para toda obra. Obrigado.